Vamos sair Em baixo ou não sai? Sai alto e sai Mas mesmo assim, sensacional né É que é aquela coisa, não dá pra você ter também um carro maravilhoso aqui na cidade Maravilhoso na estrada Não tem como Não tem como Mas assim, se você for pensar no uso misto dela, é perfeito Eu estou desculpando Mais pra poder usar Mais espaçosa também É Pega o Ele leva o carro individual e eu com outro tal Não dá Você fala assim que você não entra esses botões, só acelera Não e é muito botão Eu vou dentro de um botão aqui pra você saber tudo Aí liga os negócios Aí você liga um negócio, liga na lâmpada e você fala Meu Deus, deixa aqui Melhor pegar e acelerar É verdade Ele tem um botão que liga Aí você liga aqui Isso Tá gostando Isso É um mordiceiro Uma coisa que eu soube agora Ela tem uma massagem no banco Ah, tem massagem no banco? Isso é bom Isso é bom Isso é bom Isso é bom Foi uma descoberta boa Essa aqui foi uma descoberta Foi uma maravilhosa Nada feliz É Quantos anos que ele tinha? Um ano ou dois? Dois Dois anos só Aí eu peguei mais um ano Ficou três Mas eu não vou Eu acho que não vou usar Porque o cara que me vende é a porra Um Mauro Que vai chegar ali Ah, um Mauro? É, um Mauro É, um Mauro É, um Mauro Os bancos verdes e limites Mas é louco É, demais né cara Mas eu não O problema é que pra você usar esse tipo de coisa Você tem que ter muita personalidade Eu não entendo Não é Mas por que? O Pakulu é tudo verde e limão Aqui assim Todo budoquinho Tá com água É o Camargo Toda preta Essa aqui Não foi pra lá Ele pintou as rodas Mas ele pintou também os detalhes Que era em prata Tá tudo preto Aí que ele foi louco Eu pintava uma flor Fica que vai ficar boa, fenda um pinto Aí ele pintou Mas tudo que era prata Pintou de preto Ah, pintou de preto Foi o que vocês disseram É que no vídeo eu lembro que a roda era preta De verdade Mas não Você viu que ela reduziu sozinho É, ela reduziu sozinho Tanto que pipoca isso aqui Que coisa de louco Uma pipoca demais Aí as vezes eu falo Bota no normal Até no normal pipoca Não tem jeito E o escape dela não é inteiro Não, não é inteiro, agora vai vir inteiro Não, já ta aí É que o botão autocontrole Não deu certo Parece tímido Parece No mínimo uns fogos Não é trocada aqui Mas o Então Você deve ter feito do intermediário pra trás Ah, bacana Entendi E eu mandei o cara pintar os ponteiros Agora de preto também Agora eu vou Eu não botei de cabo Com algumas ponteiras Chegou aí os cabos O carro falou Mas não dá pra colocar o botão Eu esqueci até agora o nome do Capristo Não, o nome do negócio que abre o botão lá Eu esqueci O difusor É isso O difusor E ele vem com dois Esse escape aberto E ele vem com duas Turboleta Como difusor Sim, sim E aí quando você quer Você abre E quando você não quer Fecha Ela original também tem Não tem? Ou estou errado? Com o escape original dela Ela tem um difusor Ou não? Não, não tem Ah, essa não tem A Porsche tem Ah, é a Porsche A Porsche tem A Porsche abre aqueles botãozinhos aqui Mas acho que eu ganhei Fui lá e comprei uma Como é que chama? Cracovic Botei lá Na Panamira Fima O barulho vai caralho O barulho é tudo Eu queria desligar o negócio Não adiantava mais Não adiantava Ele fica numa coisa só Não adiantaria Aquele proveito é um verdadeiro Mas aí também na hora que você quer sossego Porque às vezes você quer sossego É, você quer viajar Você está cansado Alguma coisa assim Você fala Meu, você explicou que ela ainda assim É, quando você está se divertindo É uma porra O tempo inteiro Sensacional Era a Ibi Era a mais forte Não, era a V8 Ah, era a V8 A Ibi que eu também mandei fuçada Foi a primeira Ibi que fuçada É mesmo? Fiz estágio 2 numa Ibi Que bacana, cara Estou bem forte também Eu vou dar uma olhada depois Você disse o... É legal Tem o da Ibi Ficou legal Ficou forte Com alguns 600 Trabalho Mas é A Ibi É Ela andava 40 Quando ia no Sport Plus Ela usa os dois motores Ah, ela usa os dois Só que acabava É, acabava a autonomia, né? Aí você... Tudo bem, você ligava para carregar Para carregar Aí comprou a Ibi Aí a 8 era absurdo Mas não era a Ibi Tá Mas a 8 era... Era a verdadeira, né? É... Ali era autêntica Motorzão, cara E aí você fez stage também, né? Fiz stage 2 Depois... Mandei remape... Essa aqui está remapeada Só que está abaixo Ah, está abaixo Está com remape mais tranquilo Mais tranquilo Deve ser um stage 1 da vida Ou stage 2 mesmo É 2 É 2 mesmo? É só um 2 mais tranquilo Mais tranquilo Não é aquele agressivo 2 O legal é que você não sente Nem a pressão, né? Desculpa Você não sente nada, né, cara? Mesmo com... O ar é original mesmo Dessa roda Ou não? Tudo original Tudo original Tá É bonito, é bonito Ah, tá É bonito Mas não tem nada Primeira vez que eu ando do lado, cara Então Vamos andar do lado agora, cara Mas confortável É legal Não se preocupa Não precisa É Burra Bem melhor, né? E vai lá e tem a mesma sensação da velocidade Sente então Burra, meu Aí é legal Mas Esse aqui só tem uma Que tem um aro maior Porque eu não comprei Porque eu falei Ah, não, eu acho que a índole é muito grande, né? Não dá, né? É, não dá, né? Não dá no Estados Unidos É É É Não, é Eu acho que eu só te perguntei Porque eu realmente não sabia Será Esse aqui é 22 Tem o 23 Ah, tem o 23 Tá É porque você vai botar um 24 Mas não, não, não Ele vai ficar muito grande É, muito grande Até fica meio proporcional pro carro, né? O problema de mexer, cara Tudo que você mexe Vai mexer Vai afetar a suspensão É É Então Então Aí você já tem que fazer É, vai fazendo tudo, então Exatamente Tipo, eu tinha uma Range Rover Uma Range Rover Uma... Não sei o nome Tipo, era uma Range Rover A oito cilindros, né? Sim A Sport Mas não era aquela grandona mesmo Aí eu falei assim Não dá Dizem Não dá Chama a ver É lá é Vou fazer o marco Que eu vou fazer Aí um dia eu falei assim Tchau que esse povo Vendo isso que é hoje Nossa, ele era na estrada O cara não passou por uma M Lá, será que ele quer? Eu falei, como ele deu hoje? Se passou? Mas passou que... Eu olhava e falei Como é que pode? Vai ser no conforto É É É É É É É É Essa bola É Essa bola É incrível, cara Não gosto de usar nem a final É só o tranco É o tranco É Eles sempre falam que o câmbio dela não é nem muito rápido Mas ela tem essa... Deixa eu dar uma diminuidinha aqui É É Ela tem essa puxa Olha lá Ela dá aquele... Ela dá o tranquinho até gostoso, né? É Parece que sempre tem o tranquinho Sempre tem o tranquinho, exatamente Então eles falam que não é um... Mas pra ela é bom não ser um... Exatamente por isso, né? Senão ia ser um negócio até muito linear, assim, né? É É Muito... Entendeu? Muito elétrico Exatamente Mas ela tem sempre o tranquinho Ela tem sempre o tranquinho, mas sensacional Eu fui dar uma volta, sabe? Da dor doce aí Caratinha Ah Sempre com... Sabe? Você ser tranquinho mesmo Sempre com o tranquinho É Eu acho que é característica, hein? Sim É Eu acho que é característica, né? Mas... Mas é top, né? Mesmo sendo... Eu acho que é o tranquinho é a graça, né? Por isso que eu falei, né? Se não tivesse o tranquinho... Sei lá, cara É Se não tivesse o tranquinho, acho que seria meio... Meio elétrico, como você disse, né? Meio carro elétrico Meio Tesla, assim, né? Então, o Tesla é sensacional E anda demais Essa Porsche elétrica que fizeram aí Que deve chegar... A Taycan, né? A Taycan, né? A Taycan, sensacional É, canhão, né? Canhão, canhão, cara Eu nunca dirigi também um Tesla Eu não sei se um Tesla... Também não Eu não sei se... Tipo assim, o carro anda demais E eu não sei se iria compensar essa falta de graça que ele tem Entendeu? Entendeu? É que é o problema É Entendeu? Ainda mais a gente que gosta das motos, né? Precisa de um barulho É tipo você ter uma moto elétrica, não dá, cara Gente, eu ligava esse carro elétrico Aí eu falei, eu vou andar no elétrico Eu pegava, às vezes eu andava no modo elétrico, né? Aham Não dá Fica até sem graça, né? Não, você não, não Eu acho que fica perigoso É, porque você nem sente, né? É, porque você nem sente, né? Você não vê as pessoas As pessoas não te veem na rua Então, falando aqui no radar Agora vai... Pode filmar aí que agora... É, então Eu vou esperar passar o radar Que tem um radarzinho ali É, e eu vou abrir aqui pra galera ouvir Esse vídeo vai ficar legal Esse vídeo vai ficar legal Meu Deus do céu Eu nunca tinha escutado com o vidro aberto Cara, que incrível, cara Nunca tinha visto com o vidro aberto Que incrível, cara Que louco é esse? Esse foi forte Ele é difícil abrir o vidro, sabe? Meu Deus do céu Esse ficou legal, hein? Nossa, ficou maravilhoso Até para o vídeo aí que se eu perder...